Meus amigos do canal, olha, e as ferramentas que eu vou usar são essas aqui, tá? Um alicate de bico, eu usei esse alicate, uma chave 6, tá? Pra soltar aqui a tampa, e essa chavezinha aqui, que é uma chave de teste, mas eu uso como chave de fenda, usei pra colocar a mola no lugar, tá? E esse marterinho aqui também pra... não tem nada de mal. Isso daqui é uma vaselina, tá? Vocês podem até comprar em farmácia pra lubrificar, tá? É bom que não suja muito. Acompanhe o vídeo, por favor, tá? Olha, pra soltar a tampa, tá? É a chave 6, tá? Olha só, chegou aqui, ó. Soltou a tampa, tá? Ó, esse parafuso aqui já tá frouxo. Olha só. Agora vocês levantam aqui atrás, tá? E pula pra frente. Aí ela soltou. Agora, vocês têm que ter cuidado pra não soltar esse negócio aqui, que seja mais chato de colocar, tá? Eu tô evitando de mexer. Eu já mexi uma vez, mas agora eu tô evitando. Também não tô com muito tempo de mexer, tá? 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 Oi, Стas ficou leido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, agora que já tirou a haste, faz o seguinte, ó, lubrifica, tá? Já limpei aqui, tá? Tirei aquela graxa velha que tinha aqui dentro e vou botar uma graxa nova, tá? Tem que lubrificar. Agora, a gente fica como um pouquinho escorregando ali, que não tem prática também, eu tô fazendo isso aqui porque, quer dizer, bom, isso aqui é uma coisa, não é difícil a gente consertar uma máquina, tá, gente? A gente trocar certas besteirinhas que a gente pode e sem gastar, entendeu? Quer dizer, só ter alguma ferramenta, não precisa ter muita coisa. Tô fazendo aqui com o martelinho um alicate e uma machada de fenda, tá? Simples. Agora eu vou botar aqui a molinha. Normalmente a molinha é virada pra cima, tá? Essa molinha não é boa de colocar, não, tá? É bem joadinha de colocar, mas com jeito ela vai. Minha mão tá escorregando, tá, gente? Minha mão tá escorregando, sorPWCCS, tá? Minha mão tá escorregando, tá? Simples. Minha mão tá escorregando, tá? Minha mão tá escorregando pra cima. Minha mão tá escorregando. Minha mão tá escorregando e dobre aRed Tweagenha. Escorrega muito, tá? Escorrega muito, tá? Escorrega muito, tá? Escorrega muito, tá? E agora eu vou colocar essa molinha aqui, olha. E o... Olha assim, mas isso aqui é mais fácil de colocar, tá? Já enfeitei, tá vendo? Estão todas as cotas encaixadas, tá? Amigos do canal, olha, acabei de mostrar pra vocês como é que se troca as molas, lubrifica a parte ali do... A esmola do sexto, tá? Da minha Electrolux Turbo Econômico, olha, ela é muito boa. Tem essa máquina há muitos anos. Eu acho que tem essa máquina há mais de oito anos. Olha, gente, tem pessoas que não gostam dela, não. Já vi pessoas comprarem e se desfazer. Agora, é uma máquina fácil, simples, não desfazendo os técnicos, mas é uma máquina boa de mexer. É muito simples, gente. Olha, eu não sou técnico não, tá? Agora, eu já vi. É uma máquina que qualquer um brinca e se diverte. Não requer prática nem habilidade. Quem puder, deixe seu joinha e se inscreva no canal, por gentileza. Obrigado e pra todos.